Salve, salve galera, aqui é o Raul, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Top Craft, a série mais top do YouTube E se você é um garotinho toperson da balada, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Hoje a gente vai fazer uma farmazinha de cana-de-açúcar, galera, e de bambu também, pra tirar aquelas canas-de-açúcar dali E aí, mano? E aí? Eu tô fazendo a intro aqui na sua casa Sério? Ah, eu queria te mostrar uma coisa depois Tá bom, beleza Ih, eu esqueci onde eu tava É... Eu quero tirar, galera, aquelas bendita cana-de-açúcar que tá ali, ó Tá feio demais isso aí, mano Pelo amor de Deus, não precisa de tudo isso de cana-de-açúcar, mano E tá todo mundo com cana-de-açúcar pra fazer papel pra trocar com o village, mano Então eu vou fazer uma farmazinha pra gerar uma cana-de-açúcar pra nós Depois a gente vai decorar ela, né? Ali onde tá aquele buraco ali, ó A gente vai fazer uma mini torre ali, ó Vai subir uma torrezinha ali, ó Agora vamos ver o que a Yu queria Vamos ver o que ela queria mostrar pra nós A Yu! O que que é que você queria... O que que você queria mostrar? Cheguei primeiro Cheguei primeiro, sai Sai daqui, Foca! Sai, Foca! Cheguei primeiro Foca, joga! Foca, fura a fila! Eles tão brigando na minha casa, gente É, eu na frente... Fazendo barraco na frente da casa da Yu, tá vendo? Ah, não A Yu show é o primeiro Sai daí Eu tava perguntando Quando eu entrei no servidor de quem que era essa casinha É sua, então? Essa casinha? É porque eu não gosto de copiar Casas de ninguém Nem no Pinterest, nem nada Eu gosto de criar minhas coisas Hum, tá certo E eu pensei Eu vi você ontem ajudando aquela casinha coloridinha ali Eu pensei que era tua, essa branquinha com rosa Mas não é, né? Não, não, essa é da Judy Ah, da hora, da hora A minha é essa daqui, de fada De fada? Ah, que da hora Sim Vai ficar maneiro Se você precisar de ajuda aí Pegar algumas coisas aí Pra enfeitar o seu jardim Aí você fala pra mim que eu consigo Ver se eu consigo Oh, Ross, muito obrigada Cara, você é muito fofo, namorado Falou? Valeu, Ross Valeu Bom, vendo aqui o Parque O parque dos Dos nossos queridinhos aqui, ó Eu acho que vai ficar bonito, hein? Aí eu saio Aí eu ia caprichosa, hein? Só que, ó Eu quero mostrar uma coisa pra vocês No vídeo de hoje A gente vai fazer a farm, né? Só que eu quero mostrar pra vocês Uma coisa Que é o seguinte Como será que é O Top Craft Com shaders Com um clique Tudo se transforma, galera Olha O Top Craft Com shaders Que coisa linda, hein? Muito, muito bonito Eu tô usando a Sildur Que é uma das shaders preferidas minha Não é uma das mais leves Você pode ver aqui Que a gente tá rodando Com uma certa dificuldade Mas também, mano O servidor tá cheio de construção Cheio de coisa Aí pesa mesmo, galera Ó a vida de irmandade Que bonitona Seguinte Não tem como eu gravar Com shaders, tá ligado? Gravar e streamar Não dá Mas a gente pode fazer Vira e mexe A gente pode fazer um tour Com shaders Se vocês quiserem O que vocês me dizem? Deixa aí nos comentários Enche o vídeo de like E deixa os comentários aí Vamos voltar aqui pro normal Porque senão meu computador explode, mano E voltamos a ser os pleb Que rodam no normal, né galera? Quando tiver bastante construção Pro lado de lá Aí eu vou fazer uma tourzona Com shaders pra gente, certo? Mostrar todas as construções do servidor Mas bora lá pra nossa farm Que é o seguinte Eu quero tirar essa cana de açúcar Que eu não aguento mais Essa cana de açúcar horrorosa aqui, velho Vamos fazer o seguinte A gente vai ver Que vai vir aqui pra trás Inclusive deixa eu até mostrar pra vocês A farm que a gente fez no último vídeo, né mano? Vamos ver se ela tá gerando bastante coisa Depois a gente vai fazer nossa loja Eu vou fazer duas lojas Essa farm aqui, galera Ela vai render duas lojas pra gente Cara, ela vai render uma loja de mel, né? Que aí a gente vai fazer uma espécie de taberna, certo? Pra vender o mel E talvez a gente coloque outras bebidas lá também Tipo leite, sei lá Algumas outras coisas, certo? E a gente vai fazer também uma loja de velas E ronicombe, né? As velas é pra pessoal decorar e tal E ronicombe pra passar no cobre ali, ó Já temos aqui mais ou menos umas 10 abelhinhas Ó, tem abelha aí que tá até se batendo ali, ó Que tá sem casa Tá vendo? A outra tá querendo entrar e não consegue Acho que é isso aí mesmo Eita lasqueira! É isso aí mesmo, galera Olha lá Nossa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Tem mais ou menos umas 14, galera Tem quase 15 A lotação máxima é 15 Mas eu acho que já tá bom Olha isso, cara Que da hora, cara Que irado, velho O que eu vou mostrar aqui pra vocês O loot, ó Tá pegando muita coisa, cara Olha isso aí Olha isso aí De onde pôr hoje, galera? A farmzinha vai render ou nem? Mas a gente vai fazer a nossa farm aqui, galera Deixa eu até ver se temos aqui 11 de distância Qualquer coisa, sabe o que a gente faz? A gente cava aqui, ó Faz um buraco, sabe? Deixa um paredão aqui Depois a gente coloca umas madeiras e tal Faz que nem o Bruninho fez aqui na casa dele aqui Coloca tipo umas barragens, sabe? Faz desse jeito aí, ó Certo? Coloca umas madeirinhas Faz desse jeito aí que é bonito Interessante é ficar bonito, ó O que a gente consegue fazer, ó Cortar aqui, ó Cortar aqui, ó Fazer um buracão aqui 11 por 11 Certo? Então, mãos à obra Vamos fazer a nossa farmzinha de cana-de-açúcar E depois a decoração, né? Não vai deixar nada jogado aí, não, galera Bom, vamos aqui Já separei aqui o lugar, certo? Vamos aqui pegar Deixa eu ver, ó Aproveitar essa madeira da junk Que não serve pra porcaria nenhuma Vamos lá, galera A ideia é... Subir 3 aqui Certo? A água vai ficar mais ou menos aqui A água vai ficar nesse bloco Certo? Aqui nesse bloco vai ter a terra E embaixo a gente vai colocar os minecartes Se a gente usar mais hopper A gente pode tacar em um baú só, né? Acho que eu vou fazer isso Eu vou tacar em apenas um baú Todas as coisas, tá ligado? Então a gente vai fazer assim, ó É mais ou menos isso que a gente vai fazer, galera Colocar os pistões dessa forma Os pistões não Os funil dessa forma Tá? Todos eles apontando pro meio E o pro meio jogando nesse único baú aqui Então a gente vai pegar Um, por exemplo, ó Uma barra Duas Três Quatro Aqui em cima é trilho Trilho em cima dos quatro Colocar esse trilho vermelho Que aí o carrinho não tem como se mexer Minecartes em todo lugar Essa forma aqui é bem manjada Vocês já viram ela É bem de boa Estou mostrando mais pra mostrar Mas é bem tranquilo Areiazinha ali em cima Vou pegar a areia daqui mesmo Boa E ali no meio vai ser a água Vou mostrar pra vocês um E aí eu vou fazer os outros, tá ligado? Nossa, tinha um minecartes que eu nem vi, velho Ups E aqui é assim que vai funcionar, ó Aqui vai crescer A cana A gente faz esse aqui Aqui vai tá O pistão Virado pra frente Assim A gente vai pôr aqui E aqui E em cima deles Os observadores, mano Observador é um treco chato de pôr, cara Podia ter uma range, né? Tem uma range ainda O minecrate já tá na hora De ter uma range, mano Quando fica muito técnico assim É que chegou a hora já Você tem que ficar com a cabecinha deles pra frente Aí E aqui são Sinal de redstone aqui Pra descer pra baixo aqui, né, mano Aí já era Deixa eu pegar aqui Bom Fiz uma pequena mudança aqui, galera Troquei aqui As pedras que a gente tava usando E agora tem carrinho No meio também Pra caso uma coisa cair na água E aqui Teoricamente Quando crescer a sugar No terceiro andar Esse observador vai identificar isso E vai mandar um sinal de redstone Pro pistão que vai quebrar A sugar Certo Todas elas estão funcionando Todas elas estão funcionando Pronto Basicamente é essa a farm A farm famosa Que vocês conhecem Vocês estão ligados Aí, belezinha Aí quando alguém quiser É só vir aqui Pegar toda a sugar cane Que tiver aqui dentro E esse baú vai estar acessível A galera da Irmandade Toda a galera da Irmandade A farm tá pronta Agora vamos fazer a construção Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E GG galera, finalizamos a construção, certo? O Bruninho tá passando por aqui porque ele tá farmando XP ali naquele buraco E pronto galera, vou mostrar pra vocês como é que ficou a decoração da farm de cana-de-açúcar, certo? Mas antes, deixa eu falar pra vocês se inscreverem no canal pra ajudar a gente a bater a meta de 500 mil inscritos Será que a gente consegue chegar galera? Eu tô há dois anos já, desde o Stonks, tentando bater essa meta Beleza? E já deixa o gostei também E, ó lá galera, olha a construção, mano Cê tá doido, fi Olha aqui, vou mostrar de longe Olha aí que bitela Ali tá exposta a redstone, mas não tem problema Que a intenção é essa mesmo Falta alguns detalhes Tá, e aqui o que a gente vai fazer? A gente vai subir E vai colocar aqui embaixo E é isso Vou colocar em todas Depois a gente vem com o trapdoor Enfeitando elas Não terminou ainda, claro Sempre tem coisa pra pôr Tem que pôr janelinha também GG Agora lá em cima faltam alguns detalhes Que a gente vai fazer com trapdoor Com escada Mas, basicamente, é isso Galera Tá pronta a decoração da farm de Cana de açúcar Isso, toda hora eu esqueço Deixa eu ver como é que ficou de longe Vamos ver como é que ficou de longe Alguns vão dizer que tá muito cinza Ou muito escuro, né Mas aí, qualquer coisa A gente faz aquilo que eu falei pra vocês A gente vai lá, arranca a pele daquela madeira E deixa ela vermelhinha No padrão das outras Mas tem detalhes vermelhos Tá vendo? Essas aqui de baixo também tem detalhes vermelhos Tá tudo tranquilo O Bruninho tava dando uma mula Porque não tava com detalhes vermelhos Mas tá de suave Haha, ficou bonito, hein Ficou bonito A gente vai colocar um para-raio ali em cima Certo? E é isso aí, galera Mais uma construção da hora Pra Vila Irmandade E lembrando que ali dentro Tem uma farm de Pela de açúcar Tem que falar pro Deletinho Depois dá um jeito Nessas coisas aqui Essas mambeiras aqui Que ele deixou aqui Oh, moleque porqueira Ai, caramba E aqui, galera Você vem aqui Pega a sua sugar E já era, neném É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Da construção Eu tô me divertindo muito Eu tô gostando muito Eu adoro construir Certo? Eu não sei Mas eu adoro E eu tento Digam aí o que vocês acharam Da construção Curtiram? Faltam alguns detalhes No próximo vídeo Eu mostro pra vocês Ela completinha São só uns detalhinhos bestas Que vai deixar ela um pouco mais enfeitadinha Mas é isso Beleza? É nóis, galera Espero que tenha gostado Espero que tenha se divertido Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Reva-me Legenda Adriana Zanotto